Música Humberto, como é que é essa democratização? Como é que você vê o convite da BIMAD em trazer você e contar a sua história, falar um pouco do seu trabalho? Eu acho importante você saber, ter um feedback que as pessoas, né? Porque às vezes eu fico no meu estúdio ou em fábricas e sem muito contato com o meu público, né? Então eu acho legal a reação, ver como é que as pessoas nos veem. Porque foi emocionante, você fala com o coração e isso é muito legal. Eu não sou teórico, né? Filósofo, nada disso. Eu falo das minhas experiências, sou muito intuitivo. Eu sou coração e estômago. Eu sinto as coisas pelo estômago e faço com o coração. E aí eu fui buscar a minha essência, sabe? Que é de poeta. Eu acho que eu faço poesia visual. E eu fui buscar isso, a minha essência. E o que você acha da feira em si, onde reúne aí as indústrias, essa produção toda? Eu acho super importante, né? Cada vez mais investir em design, a informação melhora-se. É, falam em crise, em crise, mas a feira cresceu. A feira de julho cresceu. É, eu fiquei incrível com esse pavilhão aqui, projeto bacana. Então eu fiquei surpreso também. Muito legal. Gostaram da Bimad? Essa feira do meio do ano teve 106 expositores. A próxima e aguardada edição fica para fevereiro de 2018.